Lucas, capítulo 19, Zaqueu, o Publicano E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, e apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, E levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo o quadruplicado, e disse-lhe Jesus, Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, glória a Deus!